Música Nós já estamos de volta com você, tem muitos pedidos aqui, nós vamos orar por todos esses pedidos hoje. Nós vamos orar nesse momento pela restauração familiar de casamentos. Eu quero dizer algo para você que o meu casamento foi restaurado por Deus. Ele também foi atacado, ele também foi afligido. O inferno se levantou contra a minha família, contra o meu casamento, contra o meu lar, contra o meu marido, contra o nosso ministério. Mas Deus é maior e nós vamos orar para esse Deus. Agora nós não podemos desistir, temos que crer que Deus pode fazer muito mais. Por isso que Deus nos dá armas, Ele nos dá assim, coisas que a gente pode fazer. Ele te dá, sabe, os instrumentos da tua guerra. Adoração, adore Deus, louve Deus, ore para Deus, leia a palavra dEle, jejue. São instrumentos que Deus te dá. E nós vamos orar hoje pela restauração desses lares. Orar com a Maria Aparecida, pela restituição do seu casamento, junto com a Maria de Nazaré, pela sua restituição família. E pela Isaete, pelo seu esposo Luiz Carlos. São pessoas aqui que precisam da nossa oração. E nós vamos orar com elas, amém? Vamos orar também, por outros que estão aqui. Mas aqui são específicos, que nós vamos agora levantar um clamor. E se você está precisando, nesse momento, você vai orar conosco. Pai, em nome de Jesus, nós oramos hoje, Senhor, pelo lar da Maria Aparecida de Iranduba, Senhor. Nós queremos que tu podes restituir o seu casamento e a sua família. Pai, nós oramos neste momento que o teu poder alcance esta família, alcance esta mulher. Que ela possa ser uma adoradora, que ela possa lutar, sabendo que tu és um Deus que dá a vitória. Mas precisamos também fazer a nossa parte. Te adorar, Senhor, te buscar, Senhor, perseverar em oração. Restitui, Senhor, o casamento da tua filha. É o que nós te suplicamos, Pai, e pedimos em nome de Jesus. De igual modo, Senhor, nós oramos pela Maria de Nazaré, Senhor. Pela sua família, pela sua restituição familiar. Tu és um Deus maravilhoso, um Deus que ama a família de cada um aqui. Nós oramos pela Maria de Nazaré. Fortalece ela para orar. Fortalece ela para estar na tua casa. Fortalece a Maria Aparecida de Iranduba também, para não desistir, Senhor. Mas continuar, Senhor, na tua presença. De igual modo, oramos pela Isaete. Dá ela a força, Senhor, para lutar pelo seu casamento. Dá ela a força para lutar pelo Luiz Carlos. Dá ela a força, Senhor, para orar, Pai. Para jejuar, Senhor, para que as cadeias caiam por terra na vida deste homem. Cadeias que prendem ele. Espírito de prostituição, espírito de malignidade, espírito, Senhor, de encantamento, Pai. Que caia por terra toda a obra de macumba, toda a obra de feitiçaria feita contra este homem. Nós oramos, Senhor, fortalece o coração da Isaete aqui de Manaus. Que ela possa, Senhor, ser uma mulher vitoriosa. E uma mulher que ore, Senhor, a Ti, buscando a sua vitória em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Restaura, Senhor, restitui, Senhor. Dá-nos sabedoria. Que sejamos mulheres sábias, Senhor. Ao orarmos, ao jejuarmos, ao buscarmos a Tua face. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Nesse momento, nós vamos orar um pouquinho mais. Vamos orar pela Luzilene Barros, que está com tratamento no Secom, por seu filho, também, que está no meio das drogas. Salvação por libertação. São duas orações. Vamos orar pelo tratamento que está sendo feito. Vamos orar também pela Elisete, que tem cirurgia na coluna, pede oração. Que ela está com muita tosse. Que ela está com esse problema também. Ela é de ângel dos feitos. Vamos orar, neste momento, pela restauração física da Maria Evangelina, da Luzilene, o seu tratamento. Vamos orar, neste momento, também, por uma outra pessoa que está passando por tratamento, também. O seu nome é Idelvina. E ela precisa de ser curada, também, porque ela está com câncer. Nós vamos orar, neste momento, em nome de Jesus. Aleluia. Por essa outra querida pessoa, também, que está com diabetes. Nós vamos orar por ela. O seu nome é Maria da Conceição. Nós vamos orar, também, pela essa pessoa que levou uma queda e sente muitas dores. O seu nome é Elisete. Vamos orar por você, neste momento, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Nós oramos, agora, Senhor, em nome de Jesus, pela causa da Ivanilza, da Idelvina, Senhor. Senhor, pelas tuas pisaduras, a Idelvina recebe cura, Senhor. Toca, agora, Senhor, neste corpo. Repreende toda essa enfermidade maligna, Senhor. Senhor, nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, de igual modo, Senhor, que tu venhas, também, tratar, Senhor, a Luzilene, Pai, dando ela a cura, Senhor. Senhor, esse tratamento, também, nos secou, Senhor, que, com certeza, é contra o câncer, Pai. Nós oramos e colocamos essas mulheres nas tuas mãos. Nós oramos pela Elisete, Senhor, vem a tocar na coluna dela, dando ela a cura, Senhor, bem-estar, Senhor, nessa tosse, repreendendo todo o mal. Nós oramos, também, Senhor, pela Maria da Conceição, toca nela, Senhor, repreendendo, curando, da diabetes, Senhor. Nós oramos, Senhor, agora, pela saúde, Senhor, da Elisete, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Nós queremos orar um pouquinho mais. Nós vamos orar, nesse momento, pela Maricilda, o seu filho, o Héldo, que está afastado dos caminhos do Senhor. Nós vamos orar pelo Wellington, vamos orar, também, pelo Mateus, porque ele está com um problema, um distúrbio na sua mente, psicológico, e ele precisa de ser curado, precisa de ser restaurado, aqui, nessa área, né, da sua, psicológico, na sua mente. Hoje, nós vamos orar pelo Mateus, pelo Wellington, pela libertação do Haroldo Júnior, porque todos precisam ser libertos, né, o Wellington precisa ser liberto. O Haroldo, pelo Haroldo, e também, o Mateus, nós vamos orar por eles, nesse momento. E vamos orar, também, é, pelo, pelo, pela Edilson Salles, ele está desaparecido, desde o dia 26 de junho. E aqui, essa pessoa, com certeza, é a mãe, está desesperada, parente, é a Celi, nós vamos orar com você, Celi, para o Edilson Salles voltar para casa, amém? E ser achado, encontrado, esteja bem, se Deus quiser, em nome de Jesus, Pai, tu vieste, Senhor, assim diz a tua palavra, que para isso se manifestou o Filho de Deus. O Filho de Deus, és tu, Jesus, e tu vieste, Jesus, para destruir as obras do diabo. E nós lhe pedimos, Pai, em nome de Jesus, que tu venhas destruir, Senhor, as obras do maligno, na vida do Mateus, Senhor. Venha, Pai, colocar ali a tua paz, a tua boa mão sobre o Mateus. De qual modo, Senhor, na vida do Wellington, destrói as obras do maligno na vida dele, Senhor, trazendo ele para ti, Senhor, com salvação e libertação. É o Filho da Maricilda, Senhor, aqui de Manaus, do bairro da Compensa, trabalha na vida deste Filho, Senhor. Nós pedimos também para a vida, Senhor, deste que está desaparecido, traz ele de volta, Senhor, aonde quer que ele esteja, Senhor, alcance este homem. E traz ele de volta para o seio da sua família. É o que nós lhe pedimos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, por a isto tu vieste, para destruir as obras do diabo, na vida do Haroldo Júnior, Senhor. Liberta ele, Senhor, traz libertação para o Haroldo, libertação para o Wellington, libertação para o Mateus. Traz de volta o Edilson, Senhor, faz a tua boa obra, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos e nós pedimos, Pai, no teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos, daqui a pouco mais, ir para o nosso intervalo, mas eu vou ler uma passagem para você. Duas passagens que eu sempre gosto de usar. E você pode perguntar, mas você não conhece outra passagem? Eu amo essa passagem de 1 João, capítulo 3, versículo 8. Por quê? Porque muitas pessoas estão pedindo aqui para Deus libertar. É para isso que Jesus veio. Está na Bíblia. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Para destruir as obras, os trabalhos do diabo. E qual é o trabalho do diabo? Prender pessoas, fazê-las cativas, acabar com a vida delas, tirar liberdade, tirar alegria, tirar paz. Prender a vício, prender algum tipo de obra carnal, prender aquela pessoa, sabe, obscurecer a mente, o entendimento. Fazer aquela pessoa cativa. Mas Jesus veio para soltar, para libertar. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Para destruir. Mãe, você que está me assistindo agora. Você que está orando pelo teu filho. Esses que eu falei aqui agora, né? Que eu acabei de mencionar aqui, a Celi, a Aparecida, que é a mãe do Haroldo, a Conceição, que está orando pelo Mateus, a Maricilda, que está orando pelo Wellington. Quer dizer algo para você hoje. Declare esse versículo quando você estiver orando. Ore no poder da palavra. Não fala só, ah, Jesus liberta. Sim, Jesus vai libertar. Mas ore, Senhor, a tua palavra declara. Que para isto tu vieste. Tu vieste para esse propósito. Destruir as obras do diabo na vida do Mateus. Na vida do Hélio, na vida do Tiago, na vida do Bruno, na vida do João, na vida de todos que estão aqui mencionados. Então você vai orar essa palavra, a palavra de Deus. Senhor, a tua palavra declara, para isto tu vieste. Tu vieste para destruir, para desfazer, tudo que Satanás está fazendo aqui na vida desse filho. Senhor, a tua palavra diz que não é por força. Zacarias, capítulo 6, versículo 4. Diz assim, Senhor, a tua palavra declara. Não sei se é 4 ou 6, ou 6 ou 4. Você confere aí depois. Mas está no Antigo Testamento do profeta Zacarias. Não é por força. Não é por violência. Não é você falando, gritando, sabe, perturbando, falando para aquele filho, para de fumar, para de beber, para de usar droga. Não adianta você. Não é você que vai convencer o teu filho. Não é por força. Não é por força. Não é por violência. Mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É Deus. É o Espírito Santo dele que vai na vida daquele filho, daquele sobrinho, daquele parente, daquele esposo que abandonou lá. Orar, daquela pessoa que está distante de Deus, quem vai convencer ele? Quem vai convencê-lo? É Deus. É o Espírito Santo de Deus. O que você vai falar, fazer? Orar para Deus. É Ele que vai fazer a obra. Mas quem vai orar é você. Para quem? Para Deus. Porque é Ele que vai convencer. Ele muda pensamentos. Deus muda. Deus convence. O Espírito Santo tira aquela venda, aquela escama, aquele véu que está nos olhos, porque a pessoa não consegue ver quem Deus é, o que a palavra é. Mas Deus vai tirando quando você ora. Amém? Então você vai perseverar em oração. Nós vamos finalizar esse bloco orando por a causa da Ana Maria, que é uma causa judicial que ela está passando, e também pela Lindalva. Eu acho que é Lindaura. Perdão. Lindaura tem uma causa judicial também, e a Ana Maria. E nós vamos orar também por uma porta de emprego para o Davidson, porque ele está precisando. Ele é aqui também, de Manaus, eu creio. E o seu nome, quem pede é Almir. E o Almir diz que assiste todos os dias o programa. Que bênção, meu irmão. Nós vamos orar por você, Almir. E orar também pelo Davidson. Senhor, nós colocamos agora diante de ti, essas causas. As causas judiciais, Pai. Que são causas julgadas por um homem, por um juiz. Mas a tua palavra diz, Senhor, que tu és o justo juiz. Aquele que advoga também as nossas causas. Pai, seja com a Ana Maria nesta causa. Senhor, dá a ela êxito, e dá a ela vitória, Senhor. Senhor, luta por ela, batalha por ela. Seja, Senhor, esse advogado por ela, e o juiz também a favor dela. Nós oramos de igual modo pela linda aura, Senhor. Por esta causa judicial que ela está apresentando a ti agora, Pai. Batalha por ela, seja o advogado dela, e também o justo juiz ali. Senhor, coloca, Senhor, que elas possam achar graça. Por favor, Senhor, e elas possam ser vencedoras e triunfantes nestas causas. É o que nós lhe pedimos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos agora também pelo Davidson, Senhor. Abre portas para ele, portas de emprego, Senhor. Que tu possa abençoá-lo, abençoar o Almir, que está pedindo por ele aqui essa oração. Pai, nós pedimos que tu venhas, Pai, abrir uma porta onde não há uma porta. Abrir um caminho onde não há um caminho. Senhor, tu és Deus poderoso. Ouve o clamor do teu filho. Vai adiante dele. É o que nós te suplicamos, Pai. É o que nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Ore. Esta é a palavra do dia. Esta é a palavra que o Senhor tem para você hoje. Oração. Não cesse. E sabe de uma coisa? Oração. É importante oração de joelho. Oração na casa do Senhor. Oração numa vigília. Mas a oração pode ser feita em qualquer lugar. Você pode estar no supermercado. Quantas vezes eu fazendo compra, eu estou em oração. Uma vez eu estava comprando um cereal. Eu puxei assim. Eu estava em oração. Eu estava ali com meus olhos abertos. Mas eu estava pensando em Deus. E Deus me disse algo muito forte naquele supermercado. Ele falou assim, vou te levar para um lugar que você nem imagina. E eu pensei, uau. Eu estava em oração. No supermercado. Três dias depois eu estava naquele lugar que eu nem imaginava estar. Voando sobre os céus do Amazonas. Vendo tudo pequenininho. A floresta. Indo para o interior. Um lugar que eu nem imaginava estar. Para pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Então, você pode orar na condução. Você pode orar aí no teu fogão. Fazendo teu feijãozinho. Você pode orar em qualquer lugar. Estar plugada com Deus. Até na condução do teu carro. Com teus olhos abertos. Evidente, né? E você vai poder estar em oração. Em qualquer ambiente. Você pode estar ligada com Deus. Faça isso. Amém? Deus ouve. Deus responde. Deus age. É isso que você vai fazer. Orar o poder da palavra dele. Para desencadear o poder dele. Na tua circunstância. Não é o teu poder. Nem meu. A gente não vai fazer nada. Milagre não é com a gente. Agora, oração é. Oração é nosso departamento. Milagre, maravilhas, restauração, restituição, cura. É com Deus. Agora, a minha parte é mover o coração de Deus. E fazer. Sabe? Orar para ele. Isso eu posso. E você também. Tá bom? Nós vamos agora para o nosso intervalo. Vamos voltar orando com você daqui a pouco mais. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, 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 paz de Deus pra mim.